Oi gente, tudo bom? Cenário novo na Pedra Mística, dá um joinha que eu sempre esqueço de pedir, então já clica no joinha aí. Então bora para o vídeo que eu tenho um lançamento de barros de brinco para vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Vamos lá! Então gente, olha que coisa linda essa coleção de brincos argolas. Essas duas primeiras aqui, elas estão com cravação de zircônia, possuem duas argolas e todas elas já vêm abertas, tá? Aqui não tá aparecendo, mas elas são abertas. Essa aqui também de zircônia branca, essas duas menores com zircônia colorida e zircônia branca que são umas graças, muito delicadas. Aqui brincos meia bola, que são clássicos, né? Que tem sempre T e um brinco gancho com zircônias coloridas. Aqui eu botei esse brinco balão nos quatro banhos, que tem tudo que eu tô mostrando aqui nesse lançamento, tem nesses quatro banhos. Tesouro, grafite, prata e platina. Então eu vou mostrar aqui o brinco que eu fiz de platina com ametista, usei a técnica do ninho, botei essa lapidação ônion de ametista. Olha que coisa linda, gente, que ficou. Eu achei uma delicadeza, ficou muito bonito esse brinco. E também fiz com o brinco gancho, com e-sonita, tá? Coloquei duas contas ovais de e-sonita, botei um pingente de zircônia no brinco gancho de zircônias coloridas. Ficou uma graça esse brinco também, né? Gente, então é isso. Lançamento pra vocês, base de brincos novas, lindas, que eu tenho certeza que vocês vão fazer peças maravilhosas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do lançamento. Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri